Mais de 50 milhões de reais vão ser investidos na reconstrução de cidades afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul. Quase 589 mil empregos com carteira assinada foram criados no país no primeiro semestre do ano. E veja também, China põe fim ao embargo da importação de carne bovina brasileira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e China fecham mais de 50 acordos. Um deles prevê a abertura da primeira agência de um banco brasileiro no país asiático. Os dois países também unem esforços para incentivar a participação de empresas brasileiras no mercado chinês. Receita Federal lança nova versão do site para tablets e smartphones. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo federal vai destinar 40 milhões de reais para a reconstrução de cidades gaúchas atingidas pelas chuvas. Esse recurso se junta a outros 14 milhões de reais para o restabelecimento imediato de serviços essenciais em 145 municípios do Rio Grande do Sul afetados também pelas chuvas. E nesta quinta-feira, a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em mais 16 municípios do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas e inundações. As cidades gaúchas, nessa situação, têm agora o prazo máximo de 10 dias para se cadastrar no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O setor de serviços no Brasil, em maio, teve alta de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os serviços prestados às famílias cresceram 11,6% e os serviços de transportes e correio, 7,5%. No ano, a receita dos serviços acumula alta de 7,7%. Em 12 meses, o crescimento do setor foi de 8,2%. A Receita Federal lançou nesta quinta-feira uma nova versão do site para smartphones e tablets. A ideia é ampliar o acesso aos serviços da receita pelo cidadão. Com mais de 50 milhões de acessos por mês, o site da Receita Federal do Brasil ganhou uma versão específica para smartphones. A nova versão, de acordo com a Receita, acompanha a mudança de comportamento do cidadão, que acessa cada vez mais a internet por dispositivos móveis. A ideia é ampliar a oferta de serviços para a sociedade. Agora, na palma da mão, o usuário vai ter acesso mais fácil a informações como a consulta, a restituição do imposto de renda à pessoa física, agenda tributária com datas de vencimento dos impostos e notícias. Tudo num formato próprio para a tela do celular. O Cenas do Brasil desta noite é sobre o combate à desertificação. O programa vai ao ar logo mais aqui na NBR, às oito e meia da noite. A desertificação é um problema mundial e provoca grandes impactos ambientais, sociais e econômicos. No Brasil, pode atingir 16% do território, principalmente no semiárido nordestino. O combate à desertificação é tema dos Cenas do Brasil. Um novo incentivo para artistas de circo, dança e teatro. O prêmio Artes na Rua da Funarte está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. 70 projetos de montagem de espetáculos de rua, performances em locais públicos e outras atividades que valorizem o espaço da rua vão ser contemplados com recursos de até 60 mil reais cada um. Ao todo, são 3 milhões de reais em prêmios. Pessoas físicas ou jurídicas de todo o país podem se inscrever. O edital completo está na página da Funarte. E estudantes de turismo ou hospitalidade vão poder fazer cursos para qualificação internacional. São 110 bolsas de estudo no Reino Unido e na Espanha. Os estudantes devem estar matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, em turismo ou em hospitalidade. Também é preciso ter tirado nota no Enem igual ou superior a 600 pontos em exames realizados entre 2009 e 2013 e também comprovar a proficiência em inglês ou espanhol. A inscrição deve ser feita até o dia 31 de julho pelo site da Capes. Turismo e acessibilidade. Um site com dicas de viagem para pessoas com deficiência. A ferramenta permite que o turista avalie os locais e as atrações turísticas segundo o nível de acessibilidade. Mais de 500 mil locais já podem ser avaliados. Rafael tem 31 anos e mora em Brasília. Ele é cadeirante e participa da Seleção Brasileira de Rugby. Rafael conta que muitas vezes já deixou de sair de casa e frequentar restaurantes por achar que o local não tinha acessibilidade. Precisa melhorar banheiro, acesso, tipo rampa, a entrada. Às vezes a gente consegue localizar, encontrar degrau para entrar no estabelecimento. Segundo dados do IBGE, vivem no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A partir de agora, pessoas como Rafael e também turistas têm uma nova ferramenta que podem utilizar para saber os locais que contam com estrutura de acessibilidade em todo o país. Pela internet, é possível avaliar os estabelecimentos sobre a existência de rampas de acesso para cadeirantes, banheiros adaptados e cardápios em braile, entre outros itens de acessibilidade. É possível pesquisar pela cidade ou pelo tipo de estabelecimento. Basta acessar o site www.turismoacessivel.gov.br. A pesquisa pode ser por temas como hotéis, museus, restaurantes e lanchonetes. E também pelo tipo de deficiência, como auditiva, física ou motora, visual ou mobilidade reduzida. É um site colaborativo, onde a própria pessoa com deficiência vai avaliar os empreendimentos, as atrações turísticas e a partir daí criar um grande banco de dados de empreendimentos e atrações turísticas que são acessíveis, que são adaptadas para bem receber a pessoa com deficiência. A ideia é que o site, além de ajudar as pessoas com deficiência na escolha do local que desejam ir, seja também um incentivo para que os estabelecimentos invistam em acessibilidade. Porque às vezes eu posso estar, digamos, uma pessoa me chama para ir em determinado local. Eu vou consultar no site, aí vou ver que uma pessoa de cadeira de rodas já esteve por lá e criticou. Então daí eu já não vou mais lá, já não vou perder meu tempo indo lá. Vou em outro local. É um mecanismo de sensibilização desses empresários para que eles possam se adaptar. Porque lá no site, quando ele for mal avaliado, ele vai saber quais os itens que ele foi mal avaliado e vai poder observar as normas da BNT, as legislações e poder se adaptar. O Brasil gerou mais de 588 mil empregos formais no primeiro semestre deste ano. Só o setor de serviços teve um saldo de 386 mil postos de trabalho. Em junho, foram registrados mais de 25 mil empregos no mês. Lander trabalha há 11 anos na área de bares e restaurantes. No mês de junho, foi contratado como gerente deste bar. Ele conta que o desejo é, no futuro, ser o dono do próprio negócio. Eu quero aprender, quero tirar o máximo de conhecimento que eu possa dirigir aqui para futuramente estar tendo o meu negócio, deixar de ser gerente e ser dono. No mês de junho, foram gerados 25 mil 363 empregos, o que representa um aumento de 0,06% em relação ao mês anterior. Foram 1 milhão 639 mil admissões e 1 milhão 614 mil demissões. Os setores com melhor desempenho no mês de junho foram a agricultura, com 40 mil 818 postos, serviços com 31 mil 143 e a administração pública, com 1.548 empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, durante a Copa do Mundo, houve menos dias úteis no mês e diminuição do consumo, mas não foram registradas perdas de emprego. Hotelaria, alimentação, transporte e comunicações foram responsáveis pelo desempenho positivo do setor de serviços no mês de junho. De janeiro a junho, houve aumento de 1,45% no nível de emprego e a estimativa do governo é a criação de 1 milhão de vagas de trabalho em todo o ano de 2014. Nós continuamos gerando empregos, temos uma média de mais de 500 mil novos empregos gerados no primeiro semestre, que nos dá a perspectiva de continuar, no mínimo, repetir o que foi o ano passado. Então, não há um ponto negativo. E uma correção, o programa Cenas do Brasil de hoje vai ao ar às 9 da noite e não às 8 e meia, como havíamos dito. Foi realizada agora há pouco uma reunião de cúpula entre representantes do Brasil, China e outros 15 países latino-americanos. A gente conversa agora com a repórter Daniela Almeida, que traz para a gente os detalhes dessa reunião. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. No Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, além de chefes de Estado e de governo de países latino-americanos e do Caribe, entre eles Uruguai, Guiana, Antigo e Barbuda, Colômbia, Suriname, Venezuela, Chile, Equador, Costa Rica, Cuba e México e representantes da Bolívia, Paraguai, Argentina e Peru. O objetivo desse encontro foi melhorar a associação entre a China, América Latina e países caribenhos, caribenhos, que podem resultar em mais investimentos para desenvolver esta região. Durante o encontro, foi decidida a criação de um fórum pela América Latina, Caribe e China, que deve se reunir pela primeira vez no próximo ano. Além disso, outras medidas foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff. O lançamento de um fundo específico para financiar projetos de infraestrutura, chegando a um total de 20 bilhões. E o fundo B, B de dólares. E o fundo vai começar com um capital inicial de 10 bilhões de dólares. E um fundo de cooperação, sino, latino-americano e caribenho, no valor de 5 bilhões para investimentos em áreas a serem definidas. E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff teve o primeiro encontro com o presidente Xi Jinping. Os representantes dos dois países assinaram cerca de 50 acordos. É o que você vê agora na reportagem de Carolina Rocha. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista à guarda presidencial e subiu a rampa entre os dragões da independência. No alto da rampa, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Ainda no Palácio do Planalto, representantes dos dois governos e empresários assinaram 54 acordos, entre eles a abertura da primeira agência de um banco brasileiro em solo chinês, o contrato de venda de 60 aeronaves na Embraer e a cooperação para monitoramento da Amazônia. No setor industrial, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a relação entre Brasil e China sai fortalecida com o anúncio nesta quinta-feira de 300 milhões de dólares de empresas chinesas para a fabricação de máquinas de construção civil e também a instalação de uma montadora de carros aqui no país. Dilma Rousseff ainda destacou as novas oportunidades para as empresas chinesas. Nos próximos anos, com o programa de investimentos em logística, da ordem de 240 bilhões de reais que o Brasil leva a cabo, o projeto de desenvolvimento entrará numa nova fase e, portanto, a nossa parceria também. Apresentei ao presidente Xi as oportunidades que se abrem em licitações nos setores ferroviário, portuário, aeroviário e rodoviário. Aqui, as empresas chinesas encontrarão segurança jurídica e marco regulatório estável. O presidente chinês parabenizou o Brasil pela realização da Copa do Mundo e da sexta cúpula do BRICS e disse que a cooperação e o desenvolvimento entre Brasil e China podem ajudar outros países emergentes. Brasil e China ainda vão unir esforços para incentivar a participação de empresas brasileiras no mercado chinês. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vai trabalhar junto à agência chinesa para também apoiar empresas chinesas que têm interesse em investir no Brasil. A China hoje é o país que mais vende para o Brasil e é também o que mais compra. Em 2013, por exemplo, foram trocados cerca de US$ 83 bilhões entre os países, um aumento de 10% em relação a 2012. Esse valor deve ultrapassar R$ 90 bilhões deste ano. Os principais produtos que o Brasil vende para a China são soja, minérios de ferro e derivados de petróleo. Os mais comprados dos chineses são eletrônicos para telecomunicações. Em poucos anos, a China se tornou o principal, primeiro mercado para os produtos brasileiros. E nesses poucos anos, o Brasil se tornou o quarto destino dos investimentos diretos chineses para o exterior no mundo. Primeiro destino se nós considerarmos apenas os países em desenvolvimento. Esta relação não só cresceu e se diversificou. Ela é sustentável porque, em primeiro lugar, as nossas economias são complementares. E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff teve vários encontros com chefes de Estado e de governo. Ontem, ela recebeu o primeiro-ministro da Índia e tratou de assuntos relacionados à educação, defesa, ciência e tecnologia. Na segunda-feira, teve encontro com o presidente da Rússia para assinar acordos nas áreas de comércio e investimentos. E de segunda à quarta-feira, ela participou da reunião do BRICS, que reúne os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A criação do banco, do grupo, foi o principal tema deste encontro. Ontem, os representantes dos BRICS receberam os 11 chefes de Estado da América do Sul. Voltamos ao estúdio. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações. E logo mais, às oito e meia da noite, haverá um evento cultural para comemorar os 40 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. A celebração vai contar com apresentações musicais e exposições fotográficas. A NBR transmite ao vivo esse evento. Bom, e um dos destaques da visita do presidente da China ao Brasil foi o anúncio do fim do embargo chinês à importação da carne bovina brasileira. A medida estava vigorando desde 2012. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a visita oficial do presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Nossa determinação é a de superar quaisquer dificuldades técnicas e sanitárias que limitem a ampliação do comércio bilateral. Congratulei-me com o presidente Xi pelo levantamento do embargo e disposição de compra de carne bovina para a China, que abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro. Com a retirada do embargo, o Brasil retomou uma comercialização que era crescente. Em 2012, quando as negociações foram interrompidas, o Brasil exportava quase 38 milhões de dólares em carne bovina para a China. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, com a reabertura e a forte demanda do mercado chinês, o Brasil deve exportar mais de 800 milhões de dólares para o país. Agora teve um crescimento, nesses dois anos depois que nós estamos fechados, que o Brasil não pode fornecer, um crescimento de mais de 600%. Então é um mercado extremamente importante para o Brasil, tendo em vista que o potencial da produção brasileira está em franca expansão e o mercado internacional muito aquecido também. A China embargou a carne bovina brasileira no final de 2012, após uma notificação de encefalopatia espondiforme, um caso incomum do mal da vaca louca, no estado do Paraná. O Brasil se consolidou como um grande exportador e também investiu muito forte nos últimos quatro anos na questão da defesa da sanidade brasileira, tanto vegetal quanto animal. E nós conseguimos provar para o mundo inteiro, mas principalmente para esses mercados, que a confiabilidade do Brasil é muito forte. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.